Olá, YouTube espectadores do site de Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre a fruta rara, exótica, sapoti. Ela é uma fruta do Nordeste, na verdade acredito eu, da Amazônia, que ela é extremamente doce e tem um gosto de pera cozida com açúcar e canela. Um gosto, uma aparência e até mesmo parece suculenta como se fosse uma pera cozida. De tanto que desmancha na boca. Primeiro eu quis fazer sempre, agora sempre que eu estiver comendo uma fruta rara, eu vou estar compartilhando com vocês, para vocês estarem buscando por ela também, nas suas cidades e às vezes quando vocês estiverem em viagem. Eu felizmente dei a sorte, porque o sapoti na verdade, nos centros de cidade grande, é vendido geralmente a R$25, a R$30 o quilo. E eu passando aqui em Saquarema, acabei de quebrar meu jejum de sete dias, hoje é o terceiro dia, e no final das contas, eu esbarrei com uma árvore numa casa de um vizinho aqui, eles estavam na varanda, perguntei se eu podia pegar uma semente da fruta, eles me deram muito da fruta e ainda falaram para eu passar mais, para eu pegar mais dias. A árvore está carregada, eu acho que deve ter umas duas centenas de sapotis, e dando esse milagre da natureza. Ela é uma fruta bem calórica, provavelmente, pela quantidade de açúcar a gente consegue perceber, porque ela sacia rápido, então deve ser mais doce, é mais doce, e provavelmente então deve ser mais calórica que a banana. Ela vem com várias sementes, infelizmente ele sugeriu que leva até 10 anos para crescer fruta nela, então, na verdade, a gente precisa de... ele falou que era fácil de fazer um enxerto, ou seja, cortar um pedaço do galho dela e replantar em um outro galho, assim ela daria fruta em torno de 3 anos. Mas, esse daqui, na verdade, ele falou que não é só um sapotis, ele falou que foi um enxerto, né, de sapotis, então é meio que uma sapota com sapotis. São duas frutas diferentes, só que similares, eu acho que é da mesma espécie. Então, é uma fruta híbrida, né, como ele mesmo sugeriu. Existem vários sapotis, né, na Costa Rica eu comi um chamado Mamei Sapote, se vocês tiverem possibilidade de provar ela, é magnífica, parece um doce de abóbora, ele é um sapoti bem maior e laranja por dentro, e com a semente, parece uma bala de canhão, e é extremamente delicioso. E, hoje, fica a dica. A fruta da vez é o sapoti. Sugiro muito vocês morarem em uma cidade pequena, que aí vocês dão a sorte de encontrar um vizinho de vocês com uma árvore carregada de sapoti, só que ele mesmo acha o sapoti muito doce. E, obviamente, as pessoas, infelizmente, comem tanta comida cozida, que jogam fora as benesses da natureza. O sapoti lá estava estragando, ele é muito querido, me deu tudo que estava no chão e o que já estava de maduro na árvore. Mas, infelizmente, as pessoas preferem, ao invés de pegar as frutas e vegetais e usar seu terreno para plantar frutas e vegetais, elas preferem comprar carne, feijão, arroz e farinha no supermercado e usar suas próprias casas, sabe, seus próprios terrenos para construir mais casa, churrasqueira, piscina e coisas que, na verdade, não produzem seu próprio alimento. Aí elas vão e compram comida com agrotóxico, que destrói o solo, destrói sua própria casa. Não estou longe de mim, meu vizinho é uma pessoa muito querida, estou fazendo uma reflexão de todas as pessoas e não criticando ninguém, na verdade, motivando-nos como sociedade, como cultura, de mudar essa cultura. Eu fico com pena. Na verdade, eu quis plantar e minha casa foi uma parte ínfima do terreno. O resto do terreno vai ser todo dedicado a plantio. praticamente nada de construção, praticamente todo o terreno para plantio. Meu sonho é que o meu terreno vire realmente uma floresta, uma horta e um pomar orgânico maravilhoso dentro de alguns anos. Então, o sapoti é delicioso. Eu acho que eu devo comer não mais de um quilo, um quilo e meio, porque ele é bem, bem doce mesmo. Chega a saciar muito rápido. Outra coisa que eu queria mostrar para as pessoas é para elas não terem medo das frutas, tá? Essa fruta aqui, por exemplo, caiu no chão, não sei se dá para ver, pelo batido dela, tá? Eu peguei ela já do chão. E é simples quanto pegar uma faca e cortar a parte batida, só que o resto da fruta inteira ainda é aproveitável. E é, na verdade, às vezes mais gostosa do que a fruta que está verde. Então, outra recomendação, além de procurar sapotis, que é uma fruta deliciosa, super doce, é não ter medo de frutas. Tenha o medo, na verdade, de queimar seu alimento, comer pedaços de animais mortos, mortos há meses atrás, depois congelados, depois cozidos, às vezes depois fritos e compostos na geladeira de novo, depois requentados. Injetados com hormônios, antibióticos, ou seja, micro-organismos existem, a gente tem que lavar as frutas e se proteger. O que eu estou sugerindo é, a ciência provavelmente ainda vai dar um passo a perceber que as toxinas formadas pelo cozimento e o tipo de alimento que você consome é muito mais preocupante do que, às vezes, uma fruta batida. Então, não tenha medo de fruta, é só lavar, cortar a parte batida e ser feliz. A vida é doce, muito doce. A casca do sapoti é tão fina e já vem com a massa doce que mesmo sobra lá dentro. Então, se você quiser, não tem problema de consumir. E a gente sabe que sempre tem nutrientes nas cascas também. Então, a semente dele é bem pequenininha. É uma fruta rara, exótica, difícil de encontrar, mas, se você encontrar, vale a pena pelo menos provar. Ela vai mudando de cor. A casca está bem clara aqui, se vocês conseguem ver, tá? Porque ela ainda está verde. Essa aqui caiu verde da árvore. E, quando ela cai verde, provavelmente ela ainda está com o cabinho dela e indica a sica. Essa partezinha branca, que parece uma cola, que fica presa no cabinho dela. Se ela está com sica. Ela não está soltando aqui em cima direito o cabinho. Você viu, eu tive que forçar para soltar. Mesmo depois de soltar, está pingando o líquido branco, que é a sica dela. Então, a sica, a fruta bem dura, sem nem ceder um pouquinho a casca, indica que ela não está boa. A fruta, na verdade, ela tem que estar bem molenga. Quanto mais molenga, geralmente melhor. E a casca, dessa daqui, não sei se vocês conseguem ver, já é bem mais marrom escuro. Ela já está cedendo bastante. Aqui na parte de cima, provavelmente, foi batida ao cair da árvore. E se a gente abre, você consegue abrir até com a própria mão. Ela já está rachando na minha mão. O açúcar da natureza, o açúcar do Criador, o açúcar de Deus, ou o Deus que você acreditar, ou a natureza que você acreditar, isso é não só divino, como isso sim é o açúcar que nós fomos feitos para consumir. Não existe uma recomendação de um órgão confiável de nutrição e saúde americano, por exemplo, a Associação Dietética Americana, a Associação Diabetes Americana, OMS, todas elas recomendam um aumento no consumo de frutos vegetais. Você não vê uma pesquisa médica científica que não mostra as virtudes em proteger todo tipo de doença crônica degenerativa, até mesmo as síndromes metabólicas, ou seja, os problemas correlacionados com o consumo de açúcar. Açúcar da fruta não é açúcar comum. Então, porque vem com fibras, água e vários outros micronutrientes, até mesmo macronutrientes. Então, seja feliz, coma a fruta. Monorrefeição de sapotis, gratuita, no sol, ouvindo passarinho. A vida é doce. Não existe... Estou praticamente no paraíso. Estaria realmente no paraíso se vocês pudessem estar comigo também. Então, sim, estou magro, acabei de sair de um jejum, se alguém criticar aqui nos posts aqui embaixo. Mas, gostou do vídeo? Poste seus comentários aqui embaixo, dê um like. Se cadastra na mala direta do site e do blog, no canto direito do site. Se cadastra aqui no canal do YouTube, se cadastra no Instagram. Segue os dois perfis do Eduardo Coraça no Facebook, dê um like também na nossa fanpage no Facebook. E fica ligado para os nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. As publicações dos novos livros que estão para sair. E nossos dois próximos retiros, o Festival da Fruta e o Cru Linaria Gourmet, cinco dias comigo, ensinando toda a parte culinária e didática científica, imperdível, no final de janeiro, aqui em Saquarema, no espaço do Saúde Fugal. É muito sapoti e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!